Canal Tenga Teseu, diretamente aqui do Corra do Gado em Cana, foi que fez, amigão Aqui você curte, compartilha e se comenta, lembra pra vocês que a feira que acontece é segunda-feira Aí aqui é só o ouro aqui Olha, vocês vão ver aqui Vendendo o precinho baratinho, baratinho 4.100 aqui as duas, a vaca tem vaca parecida de 4.500 e 2.500 E continue deixando o like no canal do Tenga Teseu Ajuda o canal do Tenga Teseu Pra ficar junto, me chamando de se inscreve no canal do Tenga Teseu Fala assim, amiga, fica com chama pra outro Fala assim, amiga, aqui é sua, sovaca É sua? É não, né? Fala, Daniel Fala, Daniel Fala, sovaca, tá com a Daniel 2.800 2.800 é essa vaca? Isso aí, ó Só coisa boa Só bolo É verdade isso? É E essa branca aí, 3.500 3.500 a branca? É Rapaz, e o Carrota? O Carrota é 3.400 3.400 É Tá sério Na medida Valeu, muito obrigado e boa sorte aí Isso aí, tá valendo Mandar um abraçar aí pro fogo do Garcia Tudo em que mora lá E o Daniel, grande boiadeiro Tá certo Agora se ele não pagar, eu cava perto Belezão, valeu Tá só o ouro hoje? Isso aí Quero essas adeus, né? É tudo macho aqui, Femi? Tudo macho Ah, 2.300 pelo outro Isso aí Só na feira, né? Só na feira Isso aí, ó 2.300 Valeu, muito obrigado e boa sorte Isso aí Tá só na tranquilidade Venha Eu não Venha Aqui tem Garrota, tem Vaca e tem Nuvia Tudo Tudo no Churado, né? É Ah, certo E o preço da Nuvia? Ah, 4.000 Certo Ah, 4.000 reais aqui a Nuvia Passei com o que eu tomei 10, ó Passei com o que eu tomei pra levar a Vaca Comer aqui, ó E a Nuvia Lidão pra ele Quer lidar? Aqui tem Biserro, tem Nuvia Tem Vaca Olha, aqui é 2.500 reais Uma pela outra aqui Isso aqui é do Veniço Vinha do Passeira no cartão Até em cerveja E menos de 100km ele entrega na bolha Não sei se eu acho que é isso para eu estar fazendo Não, eu tomei pra trocar É só ir com o negócio marcar E aí é por Aí todo dia crescendo aí Vendo só a raiva Vem lá Só a raiva Só a raiva Mas o carro tá aqui todo mais longe de umas Duas oito e arroba Sete mil e sete mil e sete mil e oito e arroba Olha O Jivado aqui tá com as Pé-mero, Jivado Só o ouro hoje E o preto é a vaca, Jivado Tá em quanto? Sério Três sete mil e sete mil e oito e cento aqui as vacas Coisa boa mesmo Aqui é do Jivado Três sete mil e oito e cento aqui as vacas Aqui diretamente pelo canal do Tinga Tizinho A Feira do Gato aqui em Canavinho Cheio de ameão Só coisa boa aqui Aqui é do Rival, tá? Que de novia Essa pretinha, essa branca aqui Essa de novia é tão top Falou, Jivado Valeu, valeu Valeu, falou Agora diretamente aqui do Corrado 1 Nego Rick aqui, ó Olha aí, Rigo E o Rizinho aqui o preço? A dois, a dois e quinhentos Certo Olha, a dois mil e quinhentos Rizinho Diretamente do Corrado 1 Nego Rick aqui, ó Esse carro daqui é do João O João Joca Tá só o ouro aqui, ó E o João tá com dois curralos aqui, ó Esse aqui é do João também, ó Tá com dois curralos Essas bezerras aqui do João, tá com dois curralos aqui Quanto que tem aqui? Tem umas doze? Aí parece que tem Tem dez Tem dez, isso aí Essa outra aí Ó, é de dois mil e duzentos reais, né? Esse é do João Ah, o irmãozinho aqui só, ó Cada uma melhor do que a outra aqui, ó A dois mil e duzentos E aquela outra rocha E aquela outra rocha Essa daqui tá com o preço dela Aí é todo preço aí Todo preço? É E qual é o menor preço? O menor preço As caras rocas Pra vender a dois Aquela rocha Aqui em solteira Dois, trezentos Essa rocha aqui Dois, quinhentos Certo E a chamão é aqui, ó Pra vender a dois contos Eu tô no final do bolo Certo, beleza E aqui o menor preço É dois, João? É Tem uma bezerrinha de mil e quinhentos Ah, certo Tem uma bezerrinha de mil e quinhentos Aqui no meio E aqui, olha aqui Certo, beleza E o bolo tá vendendo Três, quinhentos E as bezerras A dois Isso Três, quinhentos E as garrotas a dois Ó, esse boi preto Três, quinhentos E as bezerras a dois mil reais Aqui é do João O boi três, quinhentos E as bezerras a dois mil A dois mil e seiscentos A dois mil e seiscentos Aqui o Desse garrote A dois mil e seiscentos A dois mil e seiscentos Partido, tudo bem Partido de quanto aqui As bezerras a mil e novecentos Aqui as bezerras mil e novecentos Reais As bezerras mil e novecentos Tá vendendo no preço mesmo Boiada boa Boiada boa aqui Do montanhorista Aqui Boiada aqui é top Coisa boa Cada um melhor do que o outro Aqui Eu posso deixar a gente pôr não O pessoal que abriu Briseu É o bônus Aqui Olha aqui A dois mil e setecentos Reais Piseu Boa Peguei muito O bônus 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 Que garro... Que garro... Olha, 2.900, aquele do Vavá. 20 bezerro. 20 bezerro não, 20 garrote. 2.900 reais. 20 garrote aqui. Do vovó Ô vovó, tem uma média de quantas arrobas vovó? Quase dez, quase dez Quase dez, né? Isso aí Quase dez arrobas A dois mil e novecentos Tem vinte Tem trinta e cinco garrotas aqui Tá saindo pra eles quantos garrotas? Dois e quinhentas Dois e quinhentas Dois e quinhentas um pelo outro, né? É Ah, mas de quantas arrobas? Tem umas oito cada um? Tem Oito arrobas Certo Dois mil e quinhentas reais um pelo outro Trinta e cinco Rapaz, quer deixar todo mundo pra contar? É do Vavá Ah, é do Vavá, né? Ah, certo, beleza Isso aqui é do Vavá, né? O Vavá tá com dois votos lindos aqui Dois mil e quinhentas reais um pelo outro Isso aí E o preço tá bom a dois mil e quinhentas aqui, viu? Ah, o total deles aqui é trinta aí Trinta e cinco Queimou também O total dos dois corralhos é trinta aí Trinta e cinco Trinta e cinco, né? Trinta e cinco, né? Certo Isso aí Ah, esse aqui é do Vavá Ah, esse aqui é do Vavá Um tá com dois votos lindos aqui, ó Trinta e cinco corralhos Rato dois mil e quinhentas reais Um melhor do que o outro 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 Um melhor do que o outro